Fala pessoal, aqui é o Rafa, e galera, olha só, hoje a gente vai fazer a quest de primeira job de Elven Knight, tá? Ela começa aqui no NPC Sorius, em Glúdio, na Warrior Guild, beleza? Galera, antes de começar, quem puder deixar um gostei no vídeo, eu já agradeço, tá? Vou compartilhar também, ajuda demais. Bom, vamos lá, vou clicar aqui no Sorius, Elven Knight, beleza? A primeira coisa que a quest manda fazer, é matar Skeletons, lá em Ruins of Agony. Pra gente ir pra Ruins of Agony, não tem GK no Classic, tá? Então o que a gente vai ter que fazer, ir andando. Tá vendo ali no mapa? Então a gente vai andando até Ruins of Agony. Pega essa saída aqui, ó. É só seguir a estrada, sem problemas. A gente vai ter que dropar 20 itens, ó. 20 topaz pis. Ah, galera, o personagem tá com essa aparência aqui, ó. Porque tá rolando um evento de Halloween no servidor, tá? Nada mais que isso. Tá vendo que tem um buffzinho aqui, ó. Halloween Curse. Não tem erro, galera. É só seguir a estrada, tá? Tô deixando o mapa aberto aqui pra ficar mais fácil pra vocês se localizarem. Beleza, a gente tá quase chegando. Passar por aqui. E aí tá ali a entrada de Ruins of Agony. Agora a gente tem que procurar qualquer mob que seja esqueleto aqui, ó. Tracker. Qualquer esqueleto. Não, acho que esse aqui não, hein. Também, esse também. Raging Spartoi. Vamos matar um, vamos ver. Beleza, contou o item, ó. Um topaz. A gente tem que dropar 20. Temos uma cuidado pra não chamar muito mob, né? Finalizar no overheat pra não mais XP. Temos uma cuidado pra não chamar um arqueiro, tá? Caveira arqueira ali, cara. A gente com essa roupa aqui, inicial aqui, é bem complicado, viu? Se ele der um skill ali, a gente morre. Beleza. Dez topaz. Vamos lá, 19. Aê, 20. Show de bola. Tem que voltar lá em Glúdion. Vamos dar escape. Beleza. Vamos entrar aqui na Warrior Guild de Glúdion. Falar com Sorius de novo. Agora tá mandando aí pra Blacksmith Cluto em Glúdion. Falar com Blacksmith Cluto. Glúdion. Vamos lá. Deixa eu abrir o mapa aqui, ó. Vai tá marcando ali, ó. Blacksmith Shop. Fechar aqui. Beleza. Tá aqui o Blacksmith Cluto. Ou aí a gente vai ter que dropar 20 Emerald Peace em Abandoned Camp. Que fica aqui de Glúdion também. Vamos lá. Abandoned Camp a gente pega a GK aqui de Glúdion mesmo. Level 21. Vamos lá. E a gente vai ter que matar Oil Marrom. Oil Marrom. É isso aí. Esses carinhas aqui, ó. Agora será que qualquer um deles dropa? Eu vou jogar pro 2 já. Esse aqui é mais forte, hein. Guarda. Não dropou. Acho que é só o Oil Marrom novice. No mapa tá marcando aqui, né? Tá vendo? Bem em volta dessa casinha aqui, ó. Em construção, né? Beleza. 4 barra 20. É, e não é 100%, hein. A gente matou um e não caiu. Galera, se vocês puderem deixar um gostei no vídeo, eu agradeço, tá? Ajudou bastante aqui no meu trabalho no YouTube. O ideal é sempre chamar um só, viu? A gente vai gastar muita poção. Ah, galera. Lembrando que essa quest, você pode começar ela no 19, tá? Eu já tô level 20, mas... Você pode começar no 19. Agora, pegar a transformação... De Elven Knight, você precisa estar level 20, tá? Então, se por acaso você terminar essa quest e ainda tiver level 19, eu tenho que optar pro level 20 pra eu trocar de job lá no Grand Master da Guild. Aí. Show de bola. Vamos abrir aqui a quest. A gente tem que voltar lá no Blacksmith de Clujim. Só da Escape. A gente já vai terminar a quest, tá? Assim que a gente falar aqui com o Blacksmith, a gente vai voltar lá no Sorius. Pra pegar a job. Blacksmith Cluto. Pronto. A gente volta lá em Bloodio. No NPC Master Sorius. Vamos lá. Bem tranquilo, né, galera? Bem de boa essa quest. Só toma cuidado na parte dos mobs, que não tem segredo. Teleporte, Bloodio. Vamos lá. Passar por aqui. E virar à direita. Está na Warrior Guild de Bloodio. Tem aqui o NPC. Vamos falar com ele. Show de bola. A gente ganhou Elven Knight. Elven Knight Brush. Aqui, ó. Aqui é uma joia. Possibilita a gente pegar a primeira job de Elven Knight. Tá? Vamos lá. Aqui mesmo. No Grandmaster Rines. Primeira opção. Depois a gente escolhe, ó. Elven Knight. Show de bola. Beleza. A gente ganhou uma XP ainda. E agora a gente pode pegar as Skills da primeira classe, ó. Tá vendo? Ultimate Defense. MDF. Vamos pegar Ultimate Defense primeiro? Espada. Shield. Heavy Armor. Defense Aura. Elemental Hill. Poison. Vamos ver se dá para pegar tudo. Charme. MDF. Mortal Blum. Acho que eu não vou pegar. E Charme... Acho que não. Mas vamos pegar, vai. Esse aqui é para arqueiro. E esse aqui é para dagger. A gente não vai usar. A gente vai usar espada e escudo. Beleza? Bom, galera. Então é isso. Essa aqui foi a quest de primeira job de Elven Knight. Aqui no L2 Classic. Oficial americano. Se vocês puderem deixar um gostei no vídeo. Eu agradeço, tá? Compartilhar ajuda muito o canal. Se quiserem me achar no Facebook. Minha fanpage é Rafa P. Braga. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Clique no sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso aí. Até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri